Música Comissão de Finanças aprova conversão em lei de medida que diminui ICMS dos combustíveis. Pesquisadores da UDESC e IFESC desenvolvem plataforma com jogos digitais para autistas. Tem ainda previsão do tempo e uma parceria para a conservação de mais de 300 obras raras. O Primeira Hora desta terça-feira, 25 de outubro, já está no ar. Música Olá, bom dia. A Comissão de Finanças aprovou em reunião extraordinária realizada ontem à tarde a conversão em lei de duas medidas provisórias do governo do Estado. As matérias tratam da incidência do ICMS sobre a gasolina, o etanol e a energia elétrica. Os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP nº 255 foi editada pelo governo do Estado e já está em vigor desde 1º de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do imposto ICMS, cobrada sobre esses produtos, de 25% para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal, aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que na prática proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos. O projeto de conversão em lei foi aprovado com uma emenda aditiva de autoria do relator deputado Marcos Vieira e agora deve retornar para a análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada em plenário. No ano passado, o governador Carlos Moisés da Silva anunciou em inúmeras vezes para a imprensa que o preço de pauta, a partir de 1º de novembro, ficaria congelado. Faltava, então, um dispositivo legal para que isso se transformasse em lei. E foi o que aconteceu no dia de hoje aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Fizemos a conversão da medida provisória em projeto de lei, mas com uma emenda aditiva do relator convalidando o que o governador havia dito inúmeras vezes a partir do ano passado. Ou seja, a diferença do preço de pauta para o preço final de consumidor não se cobraria ICMS. E é isso que nós fizemos hoje. Nós convalidamos o ato do governo e agora volta para a Comissão de Constituição e Justiça para verificar da constitucionalidade ou não da emenda. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória editada pelo governo estadual, que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina. Pesquisadores da UDESC e também do IFSC de Joinville desenvolveram uma plataforma com jogos digitais para autistas. A ferramenta pretende auxiliar no desenvolvimento dessas pessoas que têm dificuldades de gerar estímulos e também se concentrar em atividades específicas. A tecnologia dos jogos digitais está cada dia mais sofisticada e acessível. Com uma forte capacidade imersiva, os games deixaram de fazer parte apenas do lazer e se mostraram uma ótima estratégia de aprendizado e conhecimento para desenvolver habilidades e capacidades em crianças e adolescentes. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Catarina e do Instituto Federal de Santa Catarina desenvolveram uma plataforma com jogos digitais dedicada ao público autista, que têm dificuldades em gerenciar estímulos e se concentrar em atividades específicas. Essa plataforma, a ideia inicial também era criar somente componentes comuns, convencionais, que a pessoa que for utilizar não precisa adquirir nenhum componente especial. Então, a plataforma em si precisa de um computador convencional, um laptop, um desktop, uma webcam e um projetor. Tem até uma câmera aqui, um projetor aqui só para simular o que seria necessário. Então, os jogos rodam num software que é instalado no computador. Essa plataforma que a gente batizou de Teteia, fazer uma analogia com a palavra Teteia, que significa também brinquedo de criança. Ela roda um software de visão computacional durante o uso do jogo, que capta, detecta a interação do jogador sobre essa projeção. Então, o projetor vai projetar o jogo no chão, a criança, o jogador, enfim, vai se movimentar sobre essa projeção. E toda a interação com o jogo é feita através de uma câmera normal, uma webcam. Até o momento, a plataforma Teteia possui dois jogos, o Repeteia e o Ezer Game. Os dois games educativos têm o objetivo de ajudar os usuários com transtorno do espérito autista na memória, atenção, concentração e coordenação motora, com atividades de repetição de sequências com figuras geométricas e jogos que precisam de movimentação física. Quando a gente quer fazer um desenvolvimento potencializado, tanto do aspecto motor quanto do aspecto cognitivo, a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar, principalmente com o apoio de jogos, com o apoio da informática. Então, nós desenvolvemos um sistema, um jogo, onde o jogo efetivamente é projetado no chão e a criança, então, tem que se movimentar, tem que usar o seu próprio corpo como forma de controle do jogo. Então, ele está fazendo o seu desenvolvimento motor, ele tem que se deslocar fisicamente e, ao mesmo tempo, ele tem que planejar, ele tem que pensar sobre o que ele está fazendo. Então, tem o desenvolvimento cognitivo. A plataforma Teteia e os jogos digitais auxiliam em terapias para autistas com mais de 10 anos de idade e tem que ser usada com acompanhamento profissional e especializado. O projeto foi apresentado a profissionais da saúde e da educação em uma reunião de lançamento na UDESC e, após a validação final, a plataforma deve ser disponibilizada gratuitamente para parceiros e instituições públicas. Quem está chegando é o Tiago Dalluz, das redes sociais. Hoje o assunto é cicloturismo. Bom dia, Tiago. Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia a você que acompanha a primeira hora. E hoje o destaque das redes é sobre uma lei aprovada aqui na UDESC que cria a política de incentivo ao cicloturismo de Santa Catarina. A lei determina que sejam estabelecidos mecanismos para a parceria entre o Estado e municípios para a criação de rotas, sinalização e assistência aos ciclistas. E ainda incentiva a parceria com a iniciativa privada para implantação, manutenção e gestão desses circuitos. A atividade é cada vez mais comum, especialmente em pequenas cidades catarinenses que podem impulsionar a sua economia, agregando outros atrativos e pontos turísticos. Para saber mais é só acessar o nosso Instagram, arroba Assembleia SC. Lá no nosso feed você encontra um card sobre esse assunto e pode deixar a sua curtida, o seu comentário, a sua participação. Lá também tem um link para acessar o texto da Lei na Íntegra. É só você entrar e conferir. Por hoje é isso, eu volto com você, Cláudia Alves. Obrigada, Tiago. A seguir, um programa de crédito voltado para o empreendedorismo feminino e uma parceria para a conservação de obras raras. Depois do intervalo. Estamos de volta. Hora da previsão do tempo. De acordo com a Epagre Sirã, as temperaturas continuam altas nesta terça-feira, com uma massa de ar seco em todo o estado. No oeste, sul e também na grande Florianópolis, 28 graus. 29 na Serra, 26 no Vale do Itajaí e 27 no Norte do Estado. E foi lançado pelo SEBRAE um programa de crédito voltado ao empreendedorismo feminino. Só aqui no estado são cerca de 350 mil negócios fundados e liderados por mulheres. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, lançou uma iniciativa em parceria com a Caixa para estimular o empreendedorismo feminino. O programa, que ganhou o nome Caixa para Elas Empreendedoras, vai oferecer capacitação e crédito facilitado para que mulheres regularizem uma atividade econômica informal que já desempenham e também para aquelas que sonham começar seu próprio negócio. O programa, justamente, é para formalizar as mulheres que hoje trabalham na informalidade, têm os seus negócios, trabalham, porém, elas não têm um CNPJ, elas não têm uma empresa registrada. E que isso acaba acarretando dificuldade no acesso a crédito e outras linhas de crédito, outros benefícios que o governo federal e estadual oferecem para uma microempreendedora individual. Silvia é coordenadora de projetos de acesso a serviços financeiros do SEBRAE em Santa Catarina. Ela destacou a importância das mulheres formalizarem as atividades, tanto para os benefícios sociais, quanto para o crescimento do empreendimento. Os benefícios são, ela vai estar contribuindo para a Previdência Social, no caso, se ela precisar se aposentar, o INSS que ela vai pagar ali, aquela taxa mensal que ela paga, ela pode se aposentar. Num acidente, ela tem todos os benefícios de afastamento de trabalho, ela não vai deixar de receber. Ela sendo registrada, ela tendo o CNPJ dela, ela sendo uma pessoa jurídica, ela tem acesso a outras linhas de crédito que o governo estadual, o governo federal sempre estão oferecendo para ela e até para compras de matéria-prima. Ela comprando como CNPJ, como uma pessoa jurídica, os custos dela podem diminuir e ela pode também participar de licitações e de outros trabalhos que possam vir a partir do momento que ela está formalizada. Para ter acesso ao programa Caixa para Elas Empreendedoras, as interessadas devem procurar o SEBRAE ou a Caixa, presencialmente ou via internet, até o dia 19 de novembro. Ao todo, serão disponibilizados um bilhão de reais em crédito para mulheres que queiram se registrar como microempreendedoras individuais. Cada mulher poderá receber um empréstimo de até mil reais. Nesse primeiro momento, para as que estão se formalizando, é até mil reais. Então, até mil reais, ela vai poder escolher a forma de pagamento em 12 ou até 24 vezes, uma taxa de juros em torno de 1,9% ao mês e vai direto pelo aplicativo também, né? Ali ela vai escolher as opções, o valor até mil reais, não necessariamente ela vai conseguir o mil reais, ela pode pegar um pouco menos, o que seja necessário para iniciar o negócio dela. Então, a partir dali, ela vai estar iniciando um relacionamento com o agente financeiro e, depois disso, ela vai ter acesso a outros valores que podem chegar até 25 mil reais. Pode ser um valor pequeno, pode ser um... Hoje, a gente falando, ah, mil reais é muito pouco. Não, mas para quem está começando, às vezes, realmente é um valor expressivo para ela. Ou para comprar uma máquina, se é uma costureira, uma máquina nova para costurar, própria matéria-prima também. Então, esse valor, apesar de ser pequeno, pode alavancar o negócio dela muito mais vezes. Empresas de tecnologia apostam na melhoria da gestão das propriedades rurais. A Associação Catarinense quer estimular a criação de empresas e fomentar o desenvolvimento no campo. O território catarinense não é, em comparação com outros estados brasileiros, extenso. Por isso, e levando em conta o alto grau de desenvolvimento econômico gerado pelo agronegócio, a baixa cobertura de sinal de internet na área rural do estado não deixa de ser uma surpresa e até mesmo preocupante. Mas há esperança. Existe uma dificuldade dos produtores em aderirem à tecnologia, usarem efetivamente dentro da propriedade rural, mas isso é um gargalo que tende a ser reduzido com o tempo. Então, hoje, as empresas que trabalham em soluções para o produtor rural, seja da porteira para dentro, seja em outros elos da cadeia produtiva, eles já estão se aproximando do produtor, conseguindo instalar sistemas, sensores, processar esses dados em redes que muitas vezes são offline, e à medida que a gente consegue trazer um sinal de internet, levar isso para servidores em nuvem. Um outro desafio enfrentado tanto pelas empresas de tecnologia quanto pelos produtores rurais é a falta de mão de obra. Precisamos trabalhar na formação de mão de obra especializada para operar as tecnologias que nós desenvolvemos aqui na CATE e diversas outras empresas de tecnologia e também formar a mão de obra para nossas empresas, para que a gente consiga acelerar esse processo de desenvolvimento tecnológico, trazendo, às vezes, também quem tem a visão do campo. É muito bom ter o jovem do campo com a visão da propriedade rural para dentro de uma empresa como a nossa, ou as nossas, que desenvolvem tecnologia, para que a gente consiga fazer algo que tenha sentido. No campo, a força do agronegócio catarinense se mostra no trabalho das cooperativas rurais. No setor de tecnologia, as incubadoras de empresas também atuam no sistema de colaboração. A vertical Agtech, da Associação Catarinense de Tecnologia, atua com foco no agronegócio. Nós nos reunimos para aprender entre nós, fazer benchmark, ver que boas práticas uma empresa está conduzindo, que pode ser aplicada na outra. Existem empresas que já estão em um estágio mais maduro, que podem ajudar quem está começando. Então, aqui existe um ambiente muito de troca. É um associativismo, que é muito forte aqui no Estado, com as cooperativas e diversas outras iniciativas semelhantes a essas. Então, nós temos uma cultura de associativismo e isso funciona muito bem. Uma das empresas facilita e qualifica a gestão da pequena propriedade. Uma gestão mais facilitada, controle custos, controle e consiga ter uma eficiência produtiva, maior lucratividade e boas práticas ambientais, que hoje estão muito em vogue. Então, traz um pacote de informações que podem ser facilmente assimiladas pelo produtor e fazer com que ele ganhe competitividade e permaneça no campo, porque a gente precisa do produtor produzindo. Parceria entre Biblioteca Pública de Santa Catarina e UFSC busca a conservação de cerca de 1.305 obras raras. Biblioteca Pública de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. É ali, no terceiro andar do prédio, que repousam mais de 1.300 obras publicadas nos séculos XIX e XX e que contam um pouco da história do Estado. São livros, revistas e jornais que abordam temas diversos, como política, segurança e infraestrutura, tanto de Santa Catarina quanto dos municípios catarinenses. Obras raras e antigas que precisam de cuidados especiais. A conservação dele, quanto à climatização, o cuidado com manter sempre a mesma temperatura, com a umidade, luz, e também mantê-los bem acondicionados em estantes e materiais ideais para isso, é importante para a conservação desse material. E a maioria deles precisam ser conservados, passar por uma higienização para sua conservação, alguns restaurados e até encadernados. Agora, uma parceria firmada entre a Biblioteca Pública e o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos da Universidade Federal de Santa Catarina está permitindo o diagnóstico e a conservação dessas obras raras catarinenses. Os trabalhos começaram no dia 3 de outubro e são realizados no Laboratório de Restauração e Conservação, no subsolo da própria biblioteca. Do ponto de vista técnico, nós estamos fazendo o diagnóstico e a higienização mecânica, que é esse processo em que nós trazemos os livros do setor aqui para o laboratório, analisamos os livros e, nessa análise, nós identificamos os problemas que eles têm, do ponto de vista da conservação, se tem perda de suporte, se tem sujidades, se tem adesivos, a partir daí, quais são os tratamentos que nós precisamos dar. Ao identificar esse processo, vai se fazendo também a higienização mecânica, que é uma limpeza, uma limpeza que se faz com uma trincha macia, um pincel macio e pó de borracha. Então, se passa pó de borracha e tira as sujidades que são superficiais. A previsão de término do trabalho de higienização e conservação das obras é dezembro de 2023. Além de servidores das duas entidades, cerca de 30 voluntários participam do projeto, muitos deles estudantes de cursos como arquivologia, biblioteconomia, museologia e história. Um trabalho que requer paciência e muito cuidado e que ajuda a preservar a história de Santa Catarina. A gente percebe nelas um símbolo, um símbolo social. Ela tem informações sobre várias classes da sociedade e, dessa forma, constitui-se um patrimônio documental. E, por ser um patrimônio, a responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos conservar isso para a sociedade catarinense poder futuramente consultar a sua história, ao que aconteceu no decorrer desses anos. Essas fontes primárias aqui são muito importantes para os nossos pesquisadores, para os nossos estudantes, para toda a sociedade. Continue assistindo a nossa programação. Daqui a pouquinho tem transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.